Se você curte anime, RPG, mangá e muitos jogos, você não poderia ficar fora dessa. Este fim de semana promete. Está acontecendo aqui no Colégio Dom Silvério o Anime Festival 2007 em sua quarta edição, com apoio da UiTV e do canal Animax. Nós do canal BH Gerais vamos mostrar um pouquinho desse evento pra vocês. Roda aí! Se você ver se você tem que ver se você tem que ver, você tem que ver se você tem que ver. Se você tem que ver. Se você tem que ver. É, roce aí! O待ち遠さま, 喧騒まみれ, この街の演奏玉, たまま一度ついておいで, 世界中魅了するほどに豪華な JAPAN 一番 Jump around, さぁうちらの出番 Periaki boys in the place of V 見せてやろう, できない VIP Many many diamonds dangling Oi gente, estou aqui com a Naira e o Bruno da organização do evento Anime Festival de 2007. Gostaria de saber de vocês como que foi essa organização e de onde surgiu a ideia desse festival. O evento Anime Festival na verdade é organizado pelo Animecom, que já faz eventos em São Paulo de anime e mangá desde 1998. A organização do evento Visando Escondi criou o Anime Festival, que é o evento itinerante deles, e nos procuraram para ajudar a realizar esse evento. É isso aí, queria saber se tem alguma novidade em especial para esse ano que vocês prepararam. Olha, a gente está com uma grade maior de shows, né, no nosso palco, onde o pessoal sempre gosta muito. Nós estamos agora com o Cine Animax aqui em cima, com recepção em telão. Estamos com uma grande área de jogos ali embaixo também. Palcos deste ano, um palco só para AnimeKey, um palco em geral para os shows, para as representações de cosplay. Temos também o concurso de cosplay WCS, que o vencedor vai para o São Paulo com tudo pago, e se ganhar a final de São Paulo vai para o Japão com tudo pago também. E o que vocês estão achando do evento, a expectativa, é o que vocês previam? Com certeza superou as nossas expectativas. É a primeira vez que a gente está fazendo em abril, então a gente imaginou um público bem menor do que está aqui. Então, mas está sendo muito positivo o EOSAU. Música Oi gente, estamos aqui com o João Lucas do Grupo Q. Fala um pouquinho desse trabalho para a gente. Bom, a gente está tentando incluir mais fãs de mangá, né, e permitir que eles também possam fazer mais coisas. Porque eu percebo que tem muito talento no Brasil que não foi descoberto ainda. Tanto é que a gente está tentando criar, a gente está montando uma escola, né, de mangá e de roteiro. A gente tem esses mangás nossos. A gente só precisa ainda de editora e patrocínio e outras coisas. Música Esse é mais um evento que você vê aqui no BH Gerais. Música Música